As celebrações da Igreja Católica, essas imagens são de 2019, da missa lá na Catedral, que foi celebrada pelo então arcebispo aqui de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. E como é que a Igreja Católica comemora essa passagem, essa virada? Nós vamos ouvir o Frei Rogério Soares de Almeida, que é vigário episcopal para a promoção humana e obras sociais da Arquidiocese aqui de Brasília. Ele explica pra gente. É uma oportunidade de renovarmos os nossos propósitos para o novo ano. É uma grande oportunidade de deixarmos para trás certas desavenças, certos comportamentos inadequados e renovar a nossa esperança. O novo ano é sempre a possibilidade de refazer caminhos, retraçar metas. É isso. E ó, a Santa Missa na Catedral, ela vai acontecer amanhã, sábado, às 8 horas da noite, com o cardeal Dom Paulo César Costa. Lembrando que o acesso à Catedral vai ser pela S2, aquela via que fica à direita, né? Descendo ali a esplanada, porque a esplanada estará fechada para posse presidencial. Já está fechada, inclusive. E não haverá visitação no fim de semana para a Catedral e nem a missa no domingo.